Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. A ideia de felicidade sozinha, ela teria que ter uma questão anterior. Se é possível viver sozinha. Que como felicidade, pelo óbvio, só acontece com alguém que vivo está, e viver é viver com outros e outras, como não é possível viver sozinha, a possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma. Para que eu possa ser feliz sozinho, eu teria que ser capaz de viver sozinho. Mesmo a literatura, como Robson Crusoe, por exemplo, que lida com um homem que está só, mas ele está só depois de ter vivido com outros. Ele traz as outras pessoas na sua memória, na sua história, no seu desejo, no seu horizonte. Não há, não há história de ser humano em que ele tenha sido sozinho, da geração até o término. Se assim não há, não há possibilidade de se ser feliz sozinho. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens, sapiens sapiens, na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão. As questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando eu possuo objetos? Por que o mal existe? Por que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Nesta hora, não só a religiosidade, ela sofreu um revival, como a filosofia passou a ser, de novo, interessante. E aí, claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como autocapacidade, a filosofia como prática sistemática. E, de repente, a gente tem, no final do século XX, em vários lugares do mundo, e no Brasil também, casas para estudar filosofia, procura de cursos de filosofia. Nós somos o único animal que é mortal. Todos os outros animais são imortais. Embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado, nessa hora, teu gato está tranquilo. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Na esta hora, eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar. Quando alguém me leva para dentro, importa. Ele me porta para dentro. Ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar. Preciso me juntar. Preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida, ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto